Obrigado. Tá todo mundo aí, eu tô seguindo. Tá todo mundo aí, eu tô seguindo. E a minha máscara? A minha máscara não envelheceu. Já tô com o figurino, transceu, prometeu. E a Fernanda, eu vim agradecer. Porque sem ser de grego, vai deixar até morrer. Não chore a minha morte. E não lamento a minha ausência. Eu só vivo na sua fala. No seu pensamento. Eu atravessei todos os teus dias. E o teu tempo. Repara. Vê. Eu estou vivo. Eu não me despisto como fumaça no ar. Não. Eu sou por aí, a vagar, a ecoar a minha voz, com os meus ensinamentos e as minhas palavras. Ouve. Ouve. Vive. Caminha junto a mim. Caminha junto a mim. Caminha junto a mim. Eu desapareci da minha aparência natural. Eu me desapeguei do meu próprio corpo. Mas eu sou vivo. Esforça a te ver. Eu estou vivo. Esforça a te ver. Eu estou vivo. Porque tanto insiste em me declarar como morto. Se vivo estou. Ora! Eu não morri. Eu e você apenas sabemos o que sentimos. Eu e você apenas sabemos o que vemos. Eu e você viajamos. Eu e você recordamos os nossos. Os que já partiram e continuam ao nosso lado. Ó, remocente anjo do teatro. Abra as suas asas sobre nós. Ouviu. Ó, vivi. Ó, vivi. Ó, vivi. Viu. Caminha junto a mim. Não me queiras levar essa noite Porque essa mesma noite encontrei o amor Não me queiras levar essa noite Porque essa mesma noite encontrei o amor Parecia estar esperando o momento de partir Parecia eu observar o momento de ir junto a mim Não me queiras levar essa noite Porque essa mesma noite encontrei o amor Não me queiras levar essa noite Porque essa mesma noite encontrei o amor Abraçou o instante mesmo Que convide e disseste adeus E por uma grande certeza Foi o convite menor a maior Que convide e disseste adeus E por uma grande certeza Que convide e disseste adeus Que convide e disseste adeus Que convide e disseste adeus Porque essa mesma noite encontrei o amor Porque essa mesma noite encontrei o amor Cria a solidão, sempre pertence-lo a Ti Só você e eu sabemos o tamanho da minha alma Só você e eu sabemos o bem que fazemos Só você e eu sabemos a dimensão de nossa luta Só você e eu sabemos o tamanho do abismo Deus me tropega! Deus me proteja da sua inveja Deus me defenda da sua macumba Deus me salve da sua praga Deus me atude da sua raiva Deus me ilumine do seu veneno Deus me poupe do seu fim Deus me proteja da sua inveja Deus me defenda da sua macumba Deus me salve da sua praga Deus me proteja da sua raiva Deus me mutize do seu veneno Deus me poupe do seu fim Deus me acompanhe, Deus me ampare Deus me amare, Deus me dê força Deus me perdoe por querer Que Deus me livre e guarde de você Deus me acompanhe, Deus me amare Deus me levante, Deus me dê força Deus me perdoe por querer Que Deus me livre e guarde de você Que Deus me livre e guarde de você Que Deus me livre e guarde de você A Catrina me pega, me joga, não, eu não tô com a barata, me chama Catrina, Catrina, meu Deus A Catrina me pega, me joga, não, eu não tô com a barata, me chama Catrina, Catrina, meu Deus A Catrina, Catrina, meu Deus Cátria me pega, me joga na mão, meu seu camarão, Cátria me chama. Cátria me pega, me joga na mão, meu seu camarão, Cátria me chama. Cátria me pega, me joga na mão, Cátria me pega, me joga na mão, Cátria me chama. Cátria me pega, me joga na mão, Cátria me pega, me joga na mão, Cátria me chama. Cátria me pega, me joga na mão, 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 Cátria me chama. Cátria me pega, me joga na mão, 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 Cátria me chama.